Hoje eu ocupo o cargo de diretora social da LAOP e quero dar as boas-vindas a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, alunos da casa e alunos que também não são, né? Quero dar as boas-vindas também às nossas convidadas. Vou apresentá-las, caso muitos aqui, eu acho que não conhecem, né? A professora doutora Cíntia Gonçalves, é cirurgiã dentista, especialista em OPNE e odontopediatria e mãe de criança com trissomia do cromossomo 21. Seja bem-vinda, Cíntia, é um prazer você estar conosco hoje, tá bom? Seja muito bem-vinda. Professora Cerise Campos, que já é da casa, muitos aqui já conhecem. Ela é cirurgiã dentista, especialista em OPNE, professora de junta da Faculdade de Odontologia da UFG e a outra pessoa que estaria conosco é a Ivani Maria, mas infelizmente ela teve um problema de saúde familiar e não pôde estar presente, mas acho que todos nós vamos aproveitar mesmo assim essa noite. Desejamos que tudo dê certo lá para ela e para a família dela e é isso. Sejam todos bem-vindos. Bom, então, para a gente começar o evento, a gente vai começar falando um pouco, né, da parte científica, falando de conceitos e depois a gente vai trazer isso para o lado um pouco mais emocional, mais familiar. Então, Cíntia, amiga querida do meu coração, né, eu e a Cíntia nós somos colegas de especialização dupla, a gente era dupla na especialização, ao mesmo tempo que a gente fez mestrado juntas, né, a gente teve, há sete anos atrás, filhos na mesma época, a gente casou na mesma época e tivemos as nossas cançulinhas, coincidentemente xarás, né, as duas Terezas. A minha Maria Tereza e a Tereza dela praticamente na mesma época que foi no início da pandemia, né. Então, como ela disse, a nossa amizade não é por acaso, né, foi Deus que cruzou os nossos caminhos e permanece cruzando até hoje. Então, a sua presença aqui, amiga, é muito especial, né, não só por tudo isso, mas pela profissional que você é, né, competente, que faz a diferença na vida dos seus pacientes. E eu queria que você começasse falando para a gente, né, explicando para os alunos, para as pessoas que estão participando, o que é a trissomia do cromossomo 21, né. E também, se você puder esclarecer um pouquinho, por que que a gente fala, antes falava tanto síndrome de Dow, síndrome de Dow, por que que hoje se bate firme aí de usar o termo correto, que é a trissomia do cromossomo 21. Boa noite a todos, né, eu tô muito feliz e emocionada de estar aqui com vocês hoje, porque eu tenho aqui a pessoa que me iniciou em pacientes especiais, que é a professora Cerise, que eu amo do fundo do meu coração, ela sabe disso, né, mais que professor, uma amiga, ó, gente, já não consigo me conter, tá? E eu tenho também a professora Cerise, que como ela disse, né, Deus nos colocou um dia no mesmo caminho e aí os nossos caminhos foram cruzando em vários momentos das nossas vidas, né, é uma amiga muito querida. E eu fico, assim, muito lisonjada com o convite, né, de ter essa oportunidade de participar com vocês, dividir um pouquinho do que eu tô aprendendo, né, porque a gente como especialista em pacientes especiais, a gente tem uma gama, um universo enorme de pacientes especiais pra atender e a gente vê vários tópicos, a gente vê autismo, a gente vê algumas síndromes mais frequentes, a gente vê algumas alterações do comportamento, algumas doenças sistêmicas, mas de repente a gente começa a perceber que cada uma dessas alterações elas são todo um universo que merece ser estudado, que merece uma dedicação, né? Então, por exemplo, eu quando comecei a estudar trissomia, eu nunca, eu dava aula de trissomia e não sabia as implicações de uma trissomia, né? E eu tenho certeza que se eu for me aprofundar muito no tema de TEA, como a professora Francine, que é uma grande estudiosa de TEA, ela vai ver o quanto ela ainda tem a conhecer sobre isso, né? E todos os demais assuntos que a gente pensa dentro de uma especialidade de odontologia para pacientes com necessidades especiais, certo? Eu entrei nesse mundo achando que se eu soubesse adequar o comportamento de um paciente com necessidade especial, eu conseguiria adequar o comportamento de qualquer criança neurotípica. E eu caí do cavalo completamente, né? Porque eu me apaixonei pelos pacientes com deficiência e aí hoje eu posso dizer que é o meu mundo. E aí Deus ainda me coroou com uma bebê, né, que tem a trissomia. Então, entrando diretamente na trissomia, a trissomia do cromossomo 21, na hora da multiplicação e da divisão celular, acontece uma multiplicação de um cromossomo a mais, que é o cromossomo 21, né? E ele tem algumas características genotípicas e fenotípicas que são inerentes dessa própria síndrome. Então, fenótipo, todo mundo olha para uma criança T21 e sabe que ela é T21, porque ela tem aquela característica aparente, ela tem os olhinhos amendoados, ela tem uma tendência à obesidade, ela tem uma fala anasalada, né? Ela pode ser, ela tem uma tendência à obesidade. Então, a gente percebe que esse fenótipo, ele é quase inconfundível. Aqui em casa é um pouquinho diferente, porque a Tereza, ela se parece com o Miguel e com a Clara, ela é a cara dos dois, né? Então, assim, que todo mundo tem olhinho meio puxadinho. Então, as pessoas olham e falam assim, nossa, nem dá para ver que ela é down. E aí eu fico sorrindo, né, com cara de paisagem, mas tudo bem. Outra característica muito comum desse grupo de pessoas é a questão da hipotonia muscular. São pessoas que são hipotônicas, né? Então, a gente precisa trabalhar muito a musculatura, normalmente vai sentar um pouquinho, vai ter um sustento cefálico mais tardio, vai sentar mais tarde, vai andar mais tarde. E tudo isso tem que ser muito trabalhado, né? Com a físio, né? Primeiramente, o apoio da físio é muito importante fazer. E como fazer físio nesse tempo de pandemia? A gente tem feito algumas sessões no consultório da físio e a gente tem feito aqui em casa, todos os dias, à noite, também as nossas sessões de físio domiciliares, né? A físio ensina, grava vídeo, manda, e a gente vai fazendo as nossas atividades de casa conforme a gente consegue. Tem muitas pessoas que ainda não voltaram para as suas terapias, o risco é grande, eu reconheço, o risco é muito grande de contágio, de contaminação, e a gente está falando de uma população que tem uma imunidade que é menor do que a nossa. Então, isso, a gente precisa prestar muita atenção, ter muito cuidado, porque são crianças, são pessoas que adoecem mais rápido, são pessoas que descompensam mais rápido, são pessoas que envelhecem mais cedo, tem uma grande predisposição ao Alzheimer, isso já é comprovado cientificamente. Então, a gente tem que cercar essa pessoa com o diagnóstico de T21, que pode ser um diagnóstico clínico complementado pelo diagnóstico do exame de cromossomos, né? E a gente pode, e a gente tem que cercar essa pessoa com todas essas características que a gente tem para tentar protegê-la de algumas, pelo menos, né? Se eu sei que a imunidade da minha filha é uma imunidade baixa, então o calendário vacinal dela tem que estar perfeito. Eu tenho que protegê-la das viroses, eu tenho que proteger... Uma simples gripe para uma criança neurotípica pode, às vezes, ser uma pneumonia para uma T21, né? Essa, outra característica muito importante dessa população é o comprometimento intelectual. Então, hoje, é interessante eu comentar com vocês que, infelizmente, eu acredito a isso, não é nem um dado científico, a C pode falar um pouco mais para a gente sobre isso, mas das pessoas que eu tenho contato com filhos com T21, acredito que em torno de 70% ou 80% tiveram um diagnóstico no parto, ainda hoje. E isso é muito sério. Por que que isso é muito sério? Porque se eu consigo fazer um diagnóstico ainda na gestação, eu posso tentar mudar o percurso de vida dessa criança, né? Então, através da dieta, principalmente da mãe e dos hábitos de vida dela, né? Então, assim, é uma criança que tem um comprometimento intelectual. O neurônio dela, ele não funciona como um neurônio nosso. Se eu sei que o neurônio é uma célula que gasta muita energia, então, na alimentação, eu tenho que dar um aporte bastante forte energético para essa criança. Então, ela precisa comer muita castanha, ela precisa comer todos os alimentos que são fontes de energia, né? Por exemplo, dentro das frutas, o abacate é essencial, certo? Então, quando esse diagnóstico, ele é feito ainda intraútero, eu tenho uma oportunidade de oferecer para a gestante uma série de coisas que vão melhorar a qualidade de vida daquele bebê que está sendo gerado. E não é o que acontece ou o que eu tenho visto na minha experiência diária, né? Então, o comprometimento intelectual é importante. E aí, eu preciso oferecer ferramentas para estimular esse comprometimento intelectual. E, de fato, como a professora Francine disse, antes se chamava síndrome de Dow por causa do John Dow, John Langa Dow, porque ele foi quem primeiro documentou a síndrome. Só que a gente percebe que é uma nomenclatura que não descreve a trissomia, que é uma nomenclatura que ela causa um estereótipo, né? Durante muito tempo se chamou até de mongol, mongolismo, por causa da aparência dessas pessoas, é excludente. E hoje se fala em T21 ou trissomia do 21, que é o mais correto, o termo cientificamente correto. Certo? Você quer complementar alguma coisa? Então, é só comentando aquilo que você falou, Cíntia. É verdade. Até hoje, a maior parte dos nossos pacientes, a Fran pode também dar o testemunho, né, Fran? A gente, infelizmente, tá? Os médicos não estão preparados para diagnosticar intraútero. E a maior parte da população genética, antes de casar, ou quando está grávida, ou quando elas não são orientadas a fazer, ou quando... Isso é qualquer mulher, tá, gente? Independente da idade dela, independente de onde ela está fazendo o acompanhamento pré-natal. Então, os médicos dão pouca importância. Ah, mas para que quer saber antes, né, do diagnóstico? Nós temos diversas questões. Uma delas é essa que a Cíntia colocou, para que você se prepare, para você preparar para o seu bebê um ambiente saudável e preparado, para você dar uma qualidade de vida para o seu bebê. Não interessa a síndrome que ele tenha, mas facilitado. Porque é uma surpresa muito grande aquela mulher que vem nove meses acompanhando a sua gravidez e no parto, né, ela descobre que tem um bebê sindrômico, no caso, né, a trissomia do 21 ou qualquer outra síndrome. A trissomia do 21 é a mais comum, né? No Brasil, ela está em torno de um para cada 600, 650 nascidos vivos, né? E a gente pode fazer o diagnóstico da trissomia do 21 através do cordão umbilical, na análise aminocentese. Você pode fazer através da translucência no pau, você pode fazer pelo perímetro cefálico, você pode fazer pelo exame cardíaco do bebê, né? Você pode fazer também através da análise das costelas do bebê. Tem uma pesquisa imédita em Santa Catarina que mostra um encurtamento da última costela desses bebês. que tem a trissomia do clomossomo 21. Então, a informação, isso que nós estamos fazendo aqui, é a riqueza maior que nós podemos fazer por todos os nossos pacientes, tá? Não só os da trissomia do 21. Os da trissomia do 21 estamos encontrando aqui hoje, porque, né, em homenagem a esse dia. A síndrome de Down faz parte da minha vida desde que eu comecei a trabalhar e é parte importante da minha formação acadêmica, né? Eu tenho mestrado, doutorado em pacientes com síndrome de Down. E tudo isso que a Cíntia falou, eu acompanhei nos últimos 41 anos. Você tem que falar, nossa, não parece. Todo mundo tem que falar, nossa, não parece. Eu fiz herdeiras, né? Graças ao Deus, né? Cíntia e Francine são duas herdeiras, e a minha sobrinha Lara, Andréia, desse percurso de vida, né? Que, na maior parte, né, são os pacientes com síndrome de Down, porque eles são mais numerosos, né? Então, a prevenção e a promoção de saúde, tá? É muito importante. Como a Cíntia falou, os outros profissionais, né? Fonoaudiólogos, né? Fisoterapeutas, musicoterapeutas, são super importantes, assim como fonoaudiólogos, nutricionistas ou nitrólogos, né? E pediatras que saibam, né, dessa síndrome. Eles não têm formação. A maior parte não tem formação. Já vi cada absurdo que, às vezes, eu não acredito, né? Então, é a nossa missão, né? Entre atos, que nós temos outros, mas uma das nossas missões mais importantes, a Fran faz isso muito bem, é a gente levar a informação, né? Para onde está o nosso povo, né? Onde está o nosso... Quem vai receber essas crianças nas suas famílias, tá? Você, eu quero registrar aqui conosco, a presença de uma pediatra que a gente tem aqui em Palmas, que é a doutora Meire, que está nos assistindo, que ela é super antenada, estudiosa, e faz uma grande diferença na pediatria aqui do Tocantins, viu? Ah, que coisa mais linda! Seja bem-vinda, Meire, tá? Porque a gente tem tido muita dificuldade, né? Essas duas últimas semanas mesmo, a gente passou muita dificuldade aqui com uma síndrome rara, que tem três descritas no mundo, e que a nossa pacientinha passou apertada. Então, seja bem-vinda, vamos... Eu falo assim, menino, vamos para os congressos médicos, vamos fazer um barulho, né? Isso! Vamos nos unir! Muito obrigada, Cíntia, e obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E a Cíntia, nós estamos fazendo uma capacitação de um ano, né? Ensino Medidal, lá pelo CETEC, que tem sido muito boa, né? E a gente tem que viver aprendendo, né? Não se contentar nunca, buscar o conhecimento sempre. É verdade. E tem sido muito bom, muito obrigada. Professora Cerise, vamos passar a bola agora para a senhora. Ah, sim! Queria que a senhora elencasse aqui quais as principais manifestações bucais, né, das pessoas com T21, e os cuidados que o cirurgião dentista deve ter durante o tratamento odontológico desses pacientes? Então, Mariana, essas características, elas já são muito bem pesquisadas, impostas, né? O CETEC é uma das síndromes mais bem conhecidas. Em 2021, a Tori e colaboradores no Japão fizeram toda a descrição, né, todo o mapeamento do cromossom 21, e as características bucais são estudadas há muitos anos. Nós temos pesquisas sempre inovadoras, nós temos sempre novidades a respeito. Mas, as características principais, elas são muito naquilo que a Cíntia já começou a falar. Há um atraso no desenvolvimento global do paciente com síndrome de Down, entre eles, a musculatura, né, e do crescimento crânico-racial. Há um atraso de seis meses a dois anos que acontecem em relação a esse desenvolvimento, que vai maturando, né? Por isso, a gente tem que estar acompanhando desde o nascimento. Então, com relação à musculatura, ela é uma musculatura flácida, principalmente da musculatura perioral. O crescimento é bracto-cefalico. O que é que é um crescimento bracto-cefalico? É um crescimento achatado no sentido horizontal. Então, nós temos, às vezes, um crescimento maior, né, no terço, no terço inferior da face, por uma tendência à classe 3D, mas nós temos também um hipocrescimento com relação a esse crânio, né, do paciente que tem que ser acompanhado. Por isso, é tão importante, né? Nós temos também fissuras palatinas muito associadas a crianças com síndrome de Down. A fissura palatina era maior na criança, assim, com prissomia do 21, né? A gente tem o hábito de falar síndrome de Down, mas a prissomia do 21. E em relação às crianças nocrotípicas. Então, a gente tem, ao nascimento, quando vai examinar o bebê no berçário, você tem que palpar o palato desse bebê para saber se ele não tem uma fenda palatina, mesmo que seja submucosa. Quem faz isso muito bem é o dentista, né? Então, ter essa parceria desde o nascimento. Por isso é importante saber, antes do nascimento, que o dentista vai ser consultado logo de início, né? Ele tem uma dificuldade de sugar o cérebro da mãe por essa hipotomia. Então, a fonoaudióloga entra aí junto conosco, né? Fazendo exercícios periorais desse bebê, beliscando a bochechinha desse bebê quando ele começa a dormir de cansaço, né? Da hipotonia muscular, não dá conta de sugar o peito da mamãe. Então, tem que ir beliscar devagarzinho. Quem faz essa orientação de exercício? A fono, né? Junto com também o odonto pediatra ou especialista em paciente especial. Nós temos um atraso, um enrompimento, né? De quando esse dentinho aparece na boca. Como eu disse, de seis meses a dois anos, não é incomum isso acontecer com pacientes com síndrome de Down. Então, a gente tem que acompanhar. E pode haver também, Mariana, uma inversão de rompimento. O dentinho que nasce primeiro, né? A gente está acostumado, né? É o incisivo inferior, esses dois dentinhos aqui de baixo. Pode ser que na síndrome de Down nasça o canino, que é esse dentinho pontudinho. Ou mesmo o primeiro molar, né? Eu já tive paciente que nasceu o canininho superior primeiro. Dois caninhos, né? Aquele pontudinho. Isso tudo tem que ser acompanhado para evitar mal oclusões posteriores. Pode haver inversão de posição de dentes, não são incomuns. E ausência de dentes. Só que quanto a ausência de dentes, tem se verificado que ela não é muito diferente da população sem a crissomia, né? Pode haver também, aparecer, dentinhos colados uns nos outros, né? Que a gente chama de germinação. Pode acontecer. Mas não é diferente da população sem a crissomia dos 21. Nós temos também o palato mais fundinho. Pode acontecer. A gente chama de palato agival. Mordidas cruzadas por conta da hipofunção ou da difunção que acontece. E além disso, à medida que a criança vai se desenvolvendo, né? A gente vê que podem ocorrer essas disfunções. Nós podemos também ter bruxismo, tá? É muito comum no paciente com sinival. O bruxismo para funções diversas, disfunções diversas, né? Também por hábitos, tá? Que a gente tem que fazer todo, é muito complexo, né? O bruxismo em criança e principalmente em criança com trissomia dos colonossomos 21. Meninas, esqueci alguma coisa? Ah, sim. Como a Cíntia colocou, né? É um paciente que ele tem um aumento de Alzheimer mais cedo, né? Na idade por volta de 53 anos. Então, 53 anos. E isso tem um motivo, como ela disse. Isso é determinado geneticamente. Há uma labilidade do cromossomo 21, que é a mesma labilidade que dá em pacientes com Alzheimer. Da mesma maneira, são pacientes que têm 10 vezes mais a probabilidade de desenvolver leucemia aguda que outros pacientes, né? Então, se eu vejo uma gingivinha muito vermelha, sangrando, eu não posso achar que não é nada. Ou uma mucosa gengival muito pálida, ao contrário. Num paciente com trissomia dos 21, eu não posso deixar passar abatido, tá? Porque a incidência de leucemia na infância no paciente com trissomia dos 21 é alta, né? Então, e ele tem uma disposição ao tratamento hoje proposto para a leucemia na infância. Então, tudo isso é um conjunto que a gente não trabalha sozinho, né? Essas características crânio-paciais, elas devem ser observadas já no primeiro momento. Junto com o pediatra da criança, com o fonoaudiólogo, a gente acompanha nesse desenvolvimento, que podem estar presentes ou não, tá? E essas características, elas vão determinar a qualidade de vida para a criança. Aí depois vocês anotam as perguntas, porque é tanta coisa que a gente pode ter deixado passar alguma característica. Eu quero só complementar que a gente ouve muito, né? As pessoas questionaram, ah, crianças com T21 têm tendência a menos cárie do que a população geral, né? E, na verdade, isso não é uma... não está ligado à condição genética do paciente. É, isso é muito importante do doutorado, eu esqueci de falar. Eu não sei o que eu falei para nós. A lei dele é tanta gente, que coisa horrível. Eu fiz mestrado nisso e doutorado nisso, né? No mestrado, a gente pesquisou, e isso é confirmado nesses últimos anos, né? Depois do mestrado. eu pesquisei como é que era o comportamento da bioquímica, né? Da cárie dentária na criança com a trissomia do cromossomo 21 e apareceu uma contagem baixa dos nossos pacientes, analisados na faculdade, né? Em torno de 83% desses pacientes tinham uma contagem baixa de streptococcus mútuos e streptococcus sobrinhos, né? E o streptococcus é uma parte, né? Da bioquímica da cárie dental. Então, se esse paciente tiver uma promoção de saúde com orientação de higiene e dieta adequada, ele vai ter uma menor incidência e prevalência de cárie dentária que o paciente normotípico, né? Então, vai determinar muito o comportamento da cárie dentária nesse paciente. No entanto, nós descobrimos, e as nossas pesquisas até agora, em dezembro do ano passado, saiu outra, do ano passado. Agora, essa pandemia está dando um vácuo de tempo, mas acho que o Eduardo está retrasado. Saiu uma pesquisa nossa numa revista indiana mostrando isso, que as cândidas, né? Dos nossos pacientes, elas são mais agressivas, não tanto mais numerosas, mas elas têm IFAs, todo mundo hoje está sabendo IFAs, né? Mas não é aquela IFA de cepa, não. É a IFA, que é os bracinhos que as cândidas têm, elas são mais abundantes e essa cândida tem um comportamento mais agressivo na microbiota do paciente com síndrome de Down. Depois, se vocês quiserem, podem entrar e olhar, né, na literatura. Isso vai determinar o quê? Que eu vou ter uma boquinha mais ácida, né? Eu posso ter mais candidíase do que na criança normotípica, né? Então, muito cuidado quando essa criança fizer a ingestão, por exemplo, de antibióticos de longa data ou de repetição, né? Nós temos também... Aí, quando foi no doutorado, a gente continuou trabalhando na genética bacteriana de streptococcus mutans na síndrome de Down para saber como é que era essa transmissão na família, né? E nós pesquisamos como é que estava a transmissão mãe-filho do paciente com tristomia do 21. Se era a mesma... Se era o mesmo streptococcus mutans que colonizava a boca da mãe era mesmo do paciente que tinha a tristomia do cromossomo 21. E nós verificamos que era, né? E a coisa mais interessante que nós verificamos é que é quem cuida dessa criança que tem a maior presença dos mutans e sobrinos na boca das crianças. Por exemplo, tinha uma mãe que foi uma cosminética na minha tese. uma mãe que era mãe adotiva da bebê com síndrome de Down. Ela escolheu a bebê porque tinha síndrome de Down e adotou bem bebezinha na creche. Então, eu acho que um pouco também é mão de Deus, tá? Para mostrar para a gente que a coisa é muito... O universo é muito interessante. Os streptococcus mutans da boca da criança da criança que foi adotada era o mesmíssimo da mãe adotiva. Então, uma coisa que a gente também... Essa bioquímica da CARI, que é importante, é a trissomia do cromossomo 21, determina uma alteração salivar. Uma alteração salivar que também pode estar interferindo com a quantidade, se não me engano, maior de ureia na qualidade da saliva, fazendo que haja uma mudança nessa bioquímica da CARI dental. E isso é muito importante saber para orientar as mães, para que as mães saibam como que funciona isso. Então, não colocar aquela... A mesma colher que vai na boca da mamãe, não ir na boca do bebê, né? só para a comidinha, é uma coisa que todos nós fazemos, então é muito difícil de tirar esse hábito, né? A gente sopra na colher. Agora, em tempos de pandemia, então, é mais ainda importante a gente fazer essas observações, tá? E foi isso, que eu vi. Tem uma menor prevalência, sim, de CARI dental por uma... Muito provavelmente, tá? Muito provavelmente por essa menor contagem de multas, né? E tem uma prevalência maior de doença periodontal. Da doença periodontal, por quê? Porque há uma contagem maior também de actinobacita, actinobacita comita na microbiota do paciente com síndidão que pode colaborar, porque eles são muito amigos das bactérias prevalentes na boca do paciente com trissomia, do tchum, e eles fazem o AA, né? Que a gente chama de AA, ele faz uma perda óssea muito significativa. Uma recuperação de colágeno mais lenta ou não tão eficiente no paciente com síndidão. Tá? Então, a gente tem que manter essa higiene do paciente muito de perto. professora, Serize, gostaria que a senhora falasse se existe alguma peculiaridade específica no tratamento odontológico desses indivíduos. com relação ao tratamento odontológico, a Cíntia falou uma coisa, eu gostei tanto de ouvi-la falar, que é uma coisa que eu sinto tanto, né? A gente acha que vai tratar um paciente com síndrome de Down e a gente vai dar conta de qualquer criança, ou eu ouço muito, escutei hoje que as crianças com síndrome de Down são todas boazinhas, né? Gente, crianças são crianças, né? Então, a gente tem que particularizar, sabe, Mariana? Não achar que todas as crianças com síndrome de Down vão ser um doce de coco. Não, elas têm a personalidade delas como qualquer criança. Então, elas têm as crianças mimadas, as crianças com medo, as crianças que são descoladas, né? Tem uma que é filha também de uma aluna nossa da especialização e que ela está na internet, a mãe dela colocou, acho que um blog, inclusive, eu pedi ela para entrar, não sei se ela está aqui. E a Bibi é tudo de bom, né? A Bibi, ela é paciente do Antônio José e ela é descolada, ela não tem medo de tratar de dente, ela precisou trocar um dentinho esses dias, foi tudo de bom, né? Porque ela trocou o dentinho, o tio tirou o dentinho e ela depois me deu um depoimento. E tem aquelas crianças que são mais sensíveis, como as crianças normotípicas também, que não tem trissomia ou alguma outra patologia ou alguma outra síndrome, alguma outra alteração, né? Então, o que a gente vê é que há esse mito, que a gente tem que destruir esse mito, elas são crianças. A trissomia, eu falo muito para as mães que me procuram, porque muitas mães de bebê procuram o nosso centro da faculdade, né? Então, eu acho que as meninas já escutaram falar e até vocês, tem síndrome de Down, e daí? Tá? É um acidente genético, elas, na verdade, a gente tem um pouquinho mais de trabalho, as mães ficam um pouquinho mais cansadas, porque tem que ir num monte de profissional no começo da vida. E depois também isso entra no batidão, entra no normal, porque essa criança, ela vai em uma determinada parte da vida dela, ela vai ser uma criança como qualquer outra, tá? É essa a minha experiência de vida. Então, assim, no tratamento odontológico é a mesma coisa. Qual a preocupação que a gente tem que ter em qualquer tratamento de qualquer paciente? Anamnese bem feita, anamnese cuidatória. Já foi no cardiologista? 40, 50% desses pacientes têm cardiopatia congênita e são alterados. E hoje, é de praxe que o bebê nasce com síndrome de Down, automaticamente ele é encaminhado para o endocrinologista, para o cardiologista, etc, etc, etc. Acho que depois a Mary pode falar para a gente com mais propriedade do que eu. Então, é o dentista, o que ele tem que fazer? Ele vai chegar lá e vai fazer a anamnese bem feita. E a partir daí tratar como uma criança no antigo. Ela vai estar mais no consultório, às vezes, com uma criança que não tem a trissomia, para a gente acompanhar o desenvolvimento craniofacial e bucal. Outra coisa importante de saber é que eles têm, eles ficam muito gripadinhos, podem ter, né, estar com a dor de garganta, né, então eles podem ter algumas outras comorbidades que a gente tem que estar atento para encaminhar para o pediátrico. Tá? Acho que eu não esqueci nada, vocês são muito mais cabecinha fresca que eu, tem que me ajudar, assim, de acampar. Tem muita gente aqui, né, que já, Ana Júlia, ó, tem um monte de alunos que estavam no GP. Eles têm uma sensibilidade, assim, uma predisposição maior de fazer complicações, né, como pneumonia, né, então, esses quadros respiratórios deles, a gente tem que estar bem atento e, como você falou aí, o T21, a criança T21, ela precisa ter esse olhar multidisciplinar, né, então a gente não vai fazer o melhor pela criança se a gente não entender que a gente precisa estar conversando, interagindo com o restante dos profissionais que estão ali ao lado, né, os terapeutas, o endocrinologista, às vezes, muitas vezes, o ortopedista, o cardio, principalmente, né, então a gente tem que conversar muito entre as especialidades, o pneu, se for preciso, né, pra gente poder tá fazendo o melhor pela criança. É, uma coisa que eu sempre aviso, né, pra os dentistas é evitar, por exemplo, estabilização protetora, né, não só no paciente com síndrome de Down, mas nos pacientes em geral, que eu tive uma parada cardiorrespiratória de um paciente de 5 anos de idade por uma estabilização protetora na clínica do ambulatório da faculdade, que estava gripado, ficou deitado na horizontal em contenção. Então, esse tipo de cuidado, né, mas isso eu acho que nem precisa falar mais, não sei, mas reforçando, a criança, ela chegou no seu consultório, na amnésia, e ele falou, tá gripado, não vai atender hoje, tá? Tá gripado, não vai fazer um óculos nitroso naquela criança, que você não vai ter uma boa resposta de sedação, né? Vai fazer uma sedação com o midazolão no consultório com o paciente com cindidão, sem o anestesista, nem pensar, né? Pela incompetência da musculatura proráxica, né? Da respiração. Então, esses cuidados que são mais aprofundados, são mais afeitos ao especialista e ao paciente especial, a gente tem que alertar, né? Aos profissionais, eu acho, mas hoje que hoje não tem só profissional, hoje tem mãe também, né? Mães, pais, parece. Então, assim, esse cuidado, ele deve permear todo o atendimento, né, Mariana? Mas a Meire falou bem, né? É isso mesmo, é a gente trabalhar aqui, né? Meire, eu vou abusar um pouquinho da sua presença aqui. Só antes de eu passar a fazer uma pergunta para a Cintia, eu queria, se você puder, esclarecer para os nossos participantes, quais são os critérios hoje de diagnóstico que a gente pode observar num paciente com tristomia ainda intrauterina, né? Como que poderia ser feito esse diagnóstico antes do parto? Seu microfone está fechado. Aí. Inclusive, no curso, quando a gente teve a parte da genética, né, com o geneticista, e aí, se tiver mais alguém aí participando do curso que puder também me ajudar, teve um geneticista que falou que mesmo com todo esse avanço de exames que posso fazer por aminocentese, por esses exames assim, a gente ainda tem uma janela grande de diagnósticos que vão acontecer ao nascimento. Então, é importante dizer que realmente, assim, tem muitas mães que não foram rastreadas e que realmente não teve o mínimo rastreio para a detecção da T21, mas que mesmo com essa, a não ser aqueles pais que já fazem aquele aconselhamento genético, que aí 100% já tem essa caracterização ali. Mas mesmo com a avaliação assim, ah, mas ele é muito bom para fazer a translucência no carro, é médico do direitinho, ainda passa, né, ainda pode passar. Então, eu penso que, assim, se teve a sugestão do diagnóstico, aí vai ampliar essa investigação, né, para fazer a aminocentese, para fazer o exame, e aí eu acho que principalmente a parte cardiológica, a parte renal dessa criança, eu acho que ela já precisa estar sendo bem avaliada, né, então eu acho que essas duas avaliações aí, elas têm que ser minuciosas, né, e lógico, toda, quando a gente pega uma criança que tem o diagnóstico T21, ela tem que fazer esse rastreio completo, elas são crianças que podem fazer o pâncreas anular, são crianças que vão, que fazem complicações de abdômen agudo com facilidade, então a criança que ao nascimento você tem que rastrear ali o rim dela, tem que fazer um ultrassom de abdômen para ver se não tem pâncreas anular, porque tem uma facilidade de fazer torção intestinal, é uma criança que precisa dessa avaliação cardíaca precoce, né, se não, inclusive antes do parto mesmo que seria ideal, e assim vai, então é mais ou menos isso, eu não sei se eu consegui falar assim, se vocês precisam de mais alguma observação. Obrigada, não, a gente quer isso, é saber como que está acontecendo aí os diagnósticos, como que os médicos têm feito os seus procedimentos, é mais um compartilhamento de experiência mesmo. Hoje com essa questão da possibilidade do aconselhamento genético, isso eu acho que melhora muito, é lógico que às vezes também nesse aconselhamento genético você também tem que estar preparado para de repente ouvir outras coisas, enfrentar outras situações, então isso tudo requer também uma experiência de quem está fazendo esse geneticista, porque de repente você pode enfrentar outras situações ali, esse aconselhamento, mas tudo com antecedência e o casal vai decidir se quer enfrentar ou não, de que forma, né, com essa possibilidade do aconselhamento é que eu acho que a gente deveria triar mais futuros pais é esse aconselhamento, né, levando em consideração que o fator idade é um fator que predispõe, se você tem outros casos na família, né, se tem outras doenças que chamam a atenção, então eu penso que ter a possibilidade, a gente sabe que a maioria da população não tem a possibilidade de ter acesso a esse aconselhamento genético, né, mas para os os futuros pais, assim, que possam, eu acho que partiria muito daí também, esse aconselhamento genético eu acho muito importante. Fran, eu posso dividir a experiência, a minha experiência com vocês? Sim, é isso que eu ia pedir, Cíntia, para você, assim, contar um pouquinho como que foi o seu processo de diagnóstico, né, com a tetezinha linda, e depois você já falar também um pouquinho como que foi você, numa situação de profissional que se dedicou anos ao atendimento de pessoas com deficiência, passar a uma situação de mãe de pessoa com deficiência, né, então compartilha para a gente um pouquinho aí da sua história. Então, meu pré-natal estava normal até o terceiro mês, né, e aí do terceiro para o quarto mês quando nós fizemos a transnucência, a TN deu normal, né, como você tinha perguntado, quais os parâmetros para uma gestante, né, que o ultrassonografista precisa observar. Então, a minha médica observar a transnucência normal, BCF, batimento cardíaco normal, tamanho, coração normal, nenhuma alteração cardíaca visível ali no exame dela, dedos, todos os dedinhos presentes, porque pode haver uma alteração de falange, né, também, aí todas as falanges contadinhas, tudo normal, o rim, dentro do contexto da ultrassom, normalzinho, nenhuma alteração, mas, meu esposo brincou com ela, ela é madrinha do Miguel, ela é muito amiga nossa, e aí meu esposo brincou com ela e chegou lá falando assim, comadre, qual que é a chance da neném ter alguma coisa e a gente descobrir só no parto, porque bem recente um casal próximo a nós, um casal de amigos, tinha passado por essa situação, e foi uma loucura, porque a bebê precisou cirurgias, e assim, foi bem difícil mesmo, e aí ela respondeu assim, ai, compadre, é muito pequeno essa chance, e riu para ele, mas eu acho que é assim, como a gente falou no início, a gente faz ciência com fé, a gente faz pesquisa, a gente estuda, a gente faz ciência, mas a gente também tem fé, e acho que Deus incomodou o coração dela, e aí ela resolveu levar alguns parâmetros do meu exame para um programa que eles têm no hospital público, que aqui é o Dona Regina, e esses parâmetros foram a idade materna, a TN, transnucência no cal, e o BCF, batimento cardíaco e tal, e aí ela me ligou um belo dia, e falou assim, eu quero que você faça um exame, porque deu uma chance de 1 para 18, e eu achei um pouco alta, e aí ela me pediu para fazer um exame que chama NIPT, e esse NIPT não faz aqui, né, então eu entrei em contato com o laboratório de São Paulo, Fleury, comprei o kit, e aí colhi o sangue aqui em Palmas e mandei para São Paulo. E aí, o laboratório demora 15 dias para mandar a resposta, eles falam para a gente, né, eu fiz o NIPT ampliado, troquei a ideia com uma amiga que é da parte de reprodução humana, ela falou, ó, já que você vai fazer o exame, faz o ampliado, que reconhece mais possibilidades. E fizemos esse exame, e uma semana depois, o resultado saiu, e eles ligaram para a médica, né, eles, o médico do laboratório entrou em contato com a minha, obstetra, e aí informaram o resultado do exame. E, mais uma semana depois, eu tive acesso ao resultado do exame pela internet. eu estava em viagem, me lembro bem que nós tínhamos viajado um grupo só de amigas, umas amigas aí de uns 20 anos de amizade. E aí, naquele dia, a gente ia sair do hotel, e aí eu recebi o resultado, tive acesso ao resultado do exame, né, assim, o meu primeiro impacto foi como Deus fez isso comigo, já que eu era uma pessoa que me esforçava ao máximo para cuidar bem dos meus pacientes, para lidar com essas pessoas, me colocava dentro, né, do princípio da biotética de alteridade, tentava ao máximo me colocar no lugar do outro, e aí eu recebo isso. Então, foi bem difícil naquele dia, porque eu já sabia tudo que viria pela frente, eu já tinha consciência, eu tinha consciência que a minha vida ia mudar, que eu ia precisar diminuir o meu trabalho, que a minha despesa ia aumentar, que eu tenho mais dois filhos para dar atenção, né, e sou professora, estudo, também pesquiso, também dou aula, também tento publicar algumas vezes, e como seria isso, né? Então, assim, a gestação foi um período, e eu ia sair dali, daquela viagem, ia me encontrar com a minha mãe em São Paulo para fazer o enxaval da Tereza, e foi um caos, porque cada roupinha que eu pegava e olhava, eu desabava chorando, né? E, mas o que que isso ficou, assim, eu vivi todo o meu luto durante a gestação, e isso para mim foi muito importante, já uma amiga nossa fala que se ela soubesse durante a gestação, para ela teria sido um horror, né? Então, a minha médica falava assim, olha, o NIPT, ele é um exame preditivo, mas ele não fecha diagnóstico, se você quiser fechar, aí a gente tem que fazer a amniocentese, né? E só que a amniocentese é como que uma biópsia de um material fetal, de um pedacinho do feto, e isso pode trazer consequências. Falei, eu não quero fazer mais nada, eu já tenho o que eu preciso, né? E aí, nós fomos para uma consulta de aconselhamento genético em São Paulo com o doutor Zan, que foi um divisor de águas, não só para mim, que já, né, tinha um certo conhecimento sobre isso, mas principalmente para o meu esposo. E aí, ele mudou a minha vida, desde a minha alimentação, meu exame, ele mudou tudo, tudo, completamente tudo, a doutora Meire sabe, né, as coisas que ele fala ali para a gente, a C também sabe, e foi muito bom, C, porque quando, Fran, nós fazíamos especialização em pacientes especiais, me lembro que nós fomos para um congresso em Brasília, eu, você e Andréia. E naquele congresso o doutor Zan deu uma palestra e eu nunca me esqueci daquela palestra, sabe? Quantos anos atrás isso, né? E aí, agora, nós somos pacientes e seguimos, claro que com um pouco de consciência crítica, praticamente tudo do que ele fala, né, ele tem mais de 45 anos de experiência com esses pacientes e a gente aprende muito com ele. Então, para mim, foi viver o luto durante a gestação e depois que a Tereza nasceu, ela veio prematura, a Tereza não tem nenhuma cardiopatia, né, é, tudo que a gente tem passado com ela, tudo que a gente tem vivido, a forma de lidar com os irmãos, hoje, para mim, é um pouco mais tranquilo, porque acredito que eu vivi tudo isso, toda aquela angústia, a preocupação, o como vai se dar isso, né, é, como, como Maria, que ela disse um sim automático, mas ela só perguntou assim, como se dará isso? Eu, ok, se é para mim, ok, mas como se dará isso? O senhor sabe de tudo que eu faço o que eu tenho a fazer ainda, então o senhor me dê forças. E estamos aqui hoje, né, cada dia é uma novidade. agora nós estamos passando por uma situação, provavelmente ela vai precisar de uma abordagem cirúrgica, que já sabíamos, já estávamos relativamente preparados para isso, mas é uma vitória, é uma batalha e uma vitória por dia, né, isso é o que a gente tem vivido. E me ensinou, eu que era muito programada, muito planejada, tentava ser muito organizada, me ensinou que a gente realmente tem que viver um dia de cada vez, né, é o dia de hoje, é o que a gente tem que viver. Então eu tenho aprendido isso. Esses parâmetros que os ultrassonografistas utilizam, no meu caso, eles foram todos negativos. E aí a médica falava, a doutora Jaone, falava assim, se a menina não tem nada não, se a menina está me dando trabalho, ela não deixa eu ver os trem que eu tenho que ver, ela mexe demais. Quando a gente pensa que a T21 é hipotônico, então a gente pensa assim, ah, vai ser molinho, não mexe tanto, né, não, no nosso caso foi muito diferente, e foi muito importante eu ter descoberto, nós termos descoberto ainda intraútero. Então, por isso, que hoje eu entendo que os geneticistas pedem para a mãe ir grávida, e quanto mais cedo de gravidez, melhor para essas consultas, porque a gente tem condição de oferecer aportes, principalmente nutricionais, que vão melhorar o desenvolvimento dessa criança, né, eu acho que isso é fantástico. Se todos nós soubéssemos antes, não estou falando da possibilidade, por exemplo, de interromper a vida, mas eu estou falando da possibilidade de oferecer qualidade de vida, uma qualidade melhor de vida para esse bebê que está sendo gerado. Acho isso fundamental. Ficou alguma coisa para responder? que eu não tenho a falar. Não, é o mesmo, perfeito. E, Cíntia, você já vivenciou alguma situação de exclusão por ter uma bebê? Você já passou por alguma situação, assim, de não se sentir incluída, né, por ter uma criança com deficiência? Ou não? Ainda não. Porque ela é bebezinha, né? Ela tem um ano, né? Só que, assim, é tão interessante como a nossa sociedade é doente que eu entrei com o pedido de redução da jornada de trabalho, né, eu tenho dois vínculos aqui, eu tenho a prefeitura e tenho o estado. Entrei com o pedido de redução da jornada de trabalho nos dois, é um direito que nós temos, né? E aí, o atendente da prefeitura da qual eu sou servidora do RH da minha secretaria, que é a Secretaria de Saúde, vira pra mim e fala assim, nós vamos ter que ver na lei, porque vocês, assim, essas pessoas que têm filho com problemas, a gente tem que ver o que pode ser feito. Quando ele falou isso, assim, me doeu o coração, sabe? Eu fiquei pensando assim, acho que você não é pai ainda, porque o seu filho, ele pode não ter um problema genético, ele pode não ter uma alteração genética, mas ele pode ter uma alteração cognitiva, ele pode ter uma alteração comportamental, ele pode ter várias alterações que não são visíveis aos olhos, né? Aí, guardei isso no meu coração. Depois, entrei também com o pedido de redução da jornada de trabalho no estado. No estado, eu faço 40 horas sob regime de plantão. Por lei, nós temos direito a ter duplo vínculo, né? Profissionais da área da saúde e da educação. Ok, me deram, só que tiraram o meu regime de plantão e passaram para diarista. Então, eu fazia 40 horas semanais em regime de plantões e agora eu tenho que fazer 6 horas diárias. Isso resolve o que na minha vida? Nada, isso piora muito porque aí eu tenho que ir então 6 horas diárias para o hospital e depois as outras 4 horas eu tenho que ir para o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Então, para dizer o que? Que tudo para quem tem um filho especial é mais difícil. É, é tudo muito mais difícil. Ah, das simples coisas, hoje até que a gente não vê tantas calçadas não adaptadas, né? Mas a gente vê meio fio quebrado, como que um cadeirante sobe ali. então, desde as pequenas coisas de acessibilidade, motora, de locomoção, até as maiores, como outros direitos. Isso, eu estou sentindo na pele, a nossa sociedade, ela ainda precisa melhorar muito, né? Eu fico vendo, por exemplo, a questão da escola. A escola onde o Miguel estuda, é uma escola que é super inclusiva, e o quanto a escola ainda precisa melhorar em termos de inclusão dessas pessoas com deficiência, seja ela uma deficiência física, ou seja ela uma deficiência intelectual, né? Porque nós, na odontologia, na medicina, na fisioterapia, na terapia ocupacional, nós estamos anos luz do pessoal da educação às vezes, né? Então, assim, tudo que eu já faço no meu consultório, por exemplo, e pelo meu paciente do céu, eu vejo quanto o pessoal da educação ainda precisa avançar, né? Diretamente, apesar da Tereza ter só um aninho, essas foram as coisas mais graves que eu já vivenciei, sabe? Em termos de exclusão e de preconceito. Mas eu espero que isso melhore, eu espero que isso melhore. Obrigada por abrir seu coração. E eu quero perguntar aos participantes do evento se alguém tem alguma pergunta, né, para fazer para os nossos convidados, pode abrir o microfone e fazer a pergunta direcionada a cada uma delas. Se quiserem fazer pergunta para a doutora Meire, pode também. Já virou convidada do evento. Então, alguém tem alguma pergunta? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vamos chamar você agora para as lives e tudo. Com o maior prazer. E o que eu consegui, né, o que eu não consegui, com certeza, eu vou estudar. Ótimo, obrigada. Cíntia, a Ana Júlia está perguntando qual que é o tipo da característica genética da sua filha, né, uma trissomia simples ou é mosaico? Como que é? Ou por translocação, como é que foi? Então, nós não temos essa resposta e eu queria saber, mas aí o que eu tenho aprendido com o doutor Zan é que não existe menos Dow e mais Dow. Menos T21 e mais T21. Então, eu não quero mais saber se ela é um mosaicismo. Sabe por quê? Porque isso não vai diferenciar, né, então, o que vai diferenciar? As oportunidades que a gente der para ela. A gente precisa estimular e dar oportunidade, a gente não precisa saber se ela é menos ou mais, até porque não existe essa classificação. né, existe realmente o mosaicismo, existe a translocação, mas o que eles mais falam é que existe a oportunização. E, então, hoje, eu sei que ela poderia ter cardiopatias graves, às vezes até não compatíveis com a vida, eu sei que ela poderia ter uma série de outras coisas, poderia, mas nós temos a nossa Tereza que é T21 e estamos tentando oferecer para ela o máximo de estímulo que ela pode ter em meio a uma pandemia. Isso é doído, né, falar esse momento que a gente está vivendo, eu acredito que a gente vai, hoje eu refletia sobre isso no consultório com uma mãe, eu acredito que a gente vai colher consequências desse momento ainda por muitas décadas, coisas, sabe, eu estou com uma criança alfabetizando em casa, eu estou com uma outra que amava de paixão a escola que ela só viveu por um mês e teve que sair e não voltou e não vai voltar, porque eu tenho pais idosos que eles convivem todos os dias e eu tenho uma filha que tem uma imunidade rebaixada, então eu não vou expor os meus filhos à escola para que eles tragam coisas para dentro de casa e alguém poderia me perguntar assim, você continua trabalhando? Se alguém pudesse ver como eu trabalho eu ia pensar assim, é louca, é um ser de outro mundo, eu tento me proteger o máximo possível mesmo no serviço público, levo EPI, uso tudo que eu tenho direito, tudo que eu posso, mas eu vi algumas pessoas que tem oportunidade de trabalhar em home office, gente, isso é louvável, mas nós na nossa profissão não temos, como você vai falar para um profissional liberal, por exemplo, que ele precisa passar um ano sem trabalhar? Não existe isso, então ele tem que adequar a realidade de trabalho dele às necessidades da pandemia, né, então a gente tem tentado oferecer para ela todos os estímulos possíveis, mesmo dentro de uma pandemia, então agora, por exemplo, ela precisa passar por essa cirurgia, ela não pode estar gripada, ela não pode estar com nenhuma virose, suspendemos as terapias, porque a chance de contrair uma virose é maior, então a gente precisa ponderar, onde é mais importante, o que eu preciso atender, né, e eu acredito que realmente dentro do quadro, eu não vou dizer da T21, mas de todas as possibilidades de síndromes, eu acredito que nós somos muito abençoados, porque é uma síndrome mais tranquila, né, é uma síndrome mais conhecida, mais estudada, e que a gente consegue alguns resultados interessantes, como a professora Cerise falou, o T21, ele vai fazer tudo que uma pessoa neurotípica faz, e eu não sei se vocês viram semana passada, a posse de uma vereadora, né, fisioterapeuta, T21, coisa mais linda do mundo, né, anteontem, ontem, não sei, teve uma live, não, o encerramento do módulo, né, do curso, do módulo, não, do congresso, do simpósio internacional de T21, que o doutor Zan organizou com a equipe dele, no domingo, uma T21 fotógrafa, ou melhor, uma fotógrafa T21. Gente, vocês estão vendo o Miguel aí? Estamos sim, lindo! Estamos vendo o Miguel, e entrou a Graziella, mãe da Bibi, que está aqui, Cíntia, para a gente também. Ai, que linda! Então, eu acredito que, assim, dentro do universo, né, de alterações cromossômicas, eu acho que nós somos muito abençoados mesmo, porque nós temos uma T21, né, mas ainda existem algumas pessoas que querem classificar e querem saber se aquele é menos ou é mais. a resposta que a gente tem para isso é, talvez ele tenha sido menos estimulado, talvez ele tenha tido menos oportunidades. Podia só fazer um comentáriozinho que a Cíntia falou, exatamente, é a oportunidade que a gente tem que dar, é como ela falou, se esse diagnóstico é mais precoce, né, até mesmo na gestação, eu sei como, tem paciente que fala, se eu não conseguiria ter esse diagnóstico na gravidez, mas com mais antecedência, começa o estímulo, começa o olhar, começa os cuidados desde o nascimento, e o que ela falou, o que a gente quer? Dar autonomia para essas crianças, né, que elas consigam ter autonomia, e cada coisa é uma conquista, e aí é onde eu fico pensando que neste momento que a gente está vivendo aqui, quantas crianças vão ficar ainda mais prejudicadas pela falta da terapia, né, a Cíntia falou, ela faz a fisioterapia, em casa ela replica os exercícios e estimula. Então, o que vai fazer a diferença é esse estímulo, né? Meire, vou aproveitar você, tem uma pergunta aqui do Suami, qual a probabilidade, a probabilidade de um bebê com T21 vir a desenvolver endocardite infecciosa é alta? Olha, a gente não pode esquecer, como vocês mesmos falaram aí, minha bateria está acabando, mas eu vou pegar o carregador, é que eles têm uma possibilidade de gengivite muito alta, de doença periodontal, e a gente sabe que a doença periodontal propicia, é um risco para endocardite, sem contar que o número expressivo das crianças T21, o portador de T21, ele também tem patologia cardíaca, né? Já por si só. Então, realmente, tem que ter muito cuidado, porque é um risco, realmente, de endocardite. Obrigada. Cê, a Eduarda, ela fez uma pergunta aqui, tem uma pergunta mais voltada para a minha área, que é do direitos humanos, né? Ela relatou que você sempre aborda muito bem, fala no direitos humanos, na área da psicologia, da medicina, para um tratamento mais humanizado, sem preconceito. Como vocês acham que as ciências avançam quando entrelaçam essas temáticas? Como podemos mudar isso na academia? Então, uma coisa que me levou, eu acabei, né, como professora do mestrado e do doutorado pós, da pós, né, enfim, do direitos humanos, do núcleo de direitos humanos da Universidade Federal de Goiás, que é o segundo no Brasil, é uma pós-graduação interdisciplinar, e quando eu fui convidada, eu perguntei para o meu colega, o Ricardo, falei, ah, Ricardo, mas eu sou dentista, né? Aí, o que você quer? Ele era muito, é muito meu amigo, né? Ele é esposa, e a gente tinha uma confiança muito próxima. Por que você quer que eu nem eu vou trabalhar? Ele foi conversar comigo lá na UDOTA, ele falou assim, porque você já faz isso, você já faz esse resgate no seu dia a dia, no seu projeto de extensão, que é, o que a gente preocupa muito, que é a promoção da dignidade humana, a proteção, né, contra a vulnerabilidade, que é o que nós fazemos hoje no GP, hoje a Fran, que é a minha chefe, é a mão da chuva de tudo, né? Vou deixar o legado para a Fran. Então, no nosso projeto, a gente faz isso desde que eu andei na universidade, né? Esse resgate, essa garantia, né, dos direitos fundamentais da pessoa humana, não interessa que tipo de deficiência ela tenha, né? Se ela tem uma trissomia do promoção 21, como eu disse, a Cíntia também falou, com todos os percalços, acaba que a criança, ela se torna um adulto muito integrado, muito, com todas as oportunidades sendo oferecidas para eles, passa, entre aspas, batido, né? Eu estou falando isso para a Graziella e para a Cíntia, eu não acompanhei a Tereza, mas acompanho a Graziella desde o final da gravidez da Vivi, e toda, a Vivi está com oito anos agora, e a Graziella passou muita coisa que a gente não pensava, né? Como a Cíntia falou de preconceito, então é esse preconceito que eu luto tanto, né? E é disso que eu falo nas aulas de direitos humanos, né? Porque ele sempre, sempre, tá? Agora tem o Mauro que está comigo também, né? Que ele é bioeticista e também é formado em direito, mas principalmente no começo, eles vão me perguntar, tem que uma dentista que está fazendo no mestrado de direitos humanos, é resgatar isso, e como a gente trabalha com muitas outras áreas, né? A Eduarda é aluna do programa e ela é da área de direito, é como, Eduarda, fazer isso? A minha linha de pesquisa é vulnerabilidade, né? Bioética e direitos humanos e a gente trabalha com educação em direitos humanos. É, por exemplo, né? A gente trabalhar com os alunos da graduação das universidades, né? Para a gente trabalhar não só na graduação, mas como educação em direitos humanos, eu trabalhei com uma aluna minha vendo o conteúdo de direitos humanos que era ensinado nas escolas do ensino fundamental aqui em Goiânia, né? Então, as escolas do ensino fundamental, elas estão preocupadas em trazer diferenças, né? O conhecimento de diferenças no ensino fundamental, e isso vai para depois para os outros níveis de educação. Como é que é isso na graduação? Como é que isso é abordado em todas as graduações? É só na educação física, na medicina, no odonto, na farmácia, na fisioterapia, que tem isso, na fono, mas e as outras unidades, né? Tem isso? Não tem. Então, a gente trabalha fazendo essa promoção na academia, publicando, pesquisando, convidando, né? As áreas e fazendo isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Comentando sobre a possibilidade de que juntos nós somos melhores, trabalhamos melhores. um advogado como a Eduarda que está aqui ouvindo isso hoje, ela vai pensar muito, vai incomodá-la muito em como a gente pode levar isso na formulação de políticas públicas, né? É muito importante que isso seja também implementado em políticas públicas. Eu trabalhei no Manistério muito tempo, né? Saiu agora em dezembro de 2019 o manual, né? O Guia de Política Pública de Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde que eu fiz parte e a gente tinha assistência de também advogados lá. Por quê? Porque é para garantir o direito fundamental que é garantido na nossa Constituição. Isso tem que ser falado na faculdade de Direito, na faculdade de História, na faculdade, todas as faculdades, a diferença, né? A pessoa, ela é diferente sim, porque a testemunia é do 21, né? Mas ela está inserida numa sociedade que a sociedade é que deve dar para elas oportunidade, né? E concentrar nas potencialidades que ela tem. Então, é isso que a gente faz na academia. É alertar a nossa comunidade acadêmica, a UFG, ela se diz o quê? É uma universidade inclusiva, né? E essa inclusão da universidade, ela é levada muito a sério. Nós temos o núcleo de acessibilidade. E já no núcleo de direitos humanos, a gente faz essa sensibilização. Então, é uma coisa que nós da academia podemos fazer, né? Trabalhos interdisciplinares, né? E, sobretudo, a informação. A informação no mundo de hoje é a chave. Então, a gente está fazendo isso, Eduardo. Gente, você vê que eu falo o tempo todo do respeito ao ser humano, né? Nas situações que o deixam vulnerável, né? Isso, todas as cartas de saúde falam, que não é só a parte de saúde, a habitação, o clima, né? Hoje, nós nos importamos com o meio ambiente. O que foi no meio ambiente que provocou a trissomia do 21 em determinada, em determinado indivíduo? É o ambiente que está causando isso? Hoje, nós temos um aumento do número de diagnósticos de sexo autista. Por quê? Como a Cíntia disse, esse alimento. Foram liderados no Brasil 17 agrotóxicos super e hiperperigosos em questão da gestão genética. Eles foram liderados. Então, pesquisa. Como é que é o investimento em pesquisa hoje direcionado à genética? Nós tivemos uma reunião no Ministério, infelizmente, começou a pandemia, porque o foco do Ministério da Saúde, principalmente em relação à saúde bucal, seria, e é ainda, pelo que eu entendi, vamos ver como é que vai continuar depois que voltaram as coisas, e eu estava lá na reunião com a Michelle Bolsonaro, o Mandetta e uma série de dois ou três deputados. O que nós conversamos? Qual que era o planejamento do Ministério? Investir em pesquisa em saúde de doenças raras. A formação de centros multiprofissionais de tratamento de doenças genéticas erradas. Então, é esse o caminho, é o conhecimento, é a informação, é a procura, e é, sobretudo, o engajamento, o engajamento político nosso, enquanto cidadão, de cobrar isso do Ministério, eu não vou esquecer, estou esperando passar a pandemia, vou ligar lá para o meu contato. E aí, gente, o nosso grupo, o que nós vamos fazer? E aquele negócio dos centros multiprofissionais de atendimento da pessoa com deficiência, da pessoa com doença genética, né? Lógico que eu vou fazer, agora não adianta que a gente está nessa crise, né? Até o ministro que tocou, acho que foi três vezes, não é, parece? Então, a gente está nesse impasse, mas foi a última conversa que eu tive no Ministério, numa reunião, que estava gente que decide essa área, né? E fiquei muito feliz, saí de lá em dezembro, saí de lá, acho que até comentei com a Fran, super feliz, porque as pesquisas, o dinheiro ia ser para essa, né? Porque precisava, e aí nós tivemos a pandemia, mas, como diz a Cíntia, a consequência a gente vai ver. Então, Eduarda, é uma, eu acho que é uma coisa de vida, né? Muitos de nós que estamos aqui somos profissionais que lidam com uma pessoa diferente e ela é diferente não pela cor, ela é diferente não pela situação social, ciência que o Senhor mandou, né? E a gente tem que também estar atento a isso, né? O preconceito, ele existe, eu acho que inerente ao ser humano. Como é que a gente dribla o preconceito? Informação. Formação. e até hoje na aula à tarde eu falei para eles, né? Rousseau tem um livro muito interessante que se chama Emílio, e o Rousseau achava que era através da educação que a gente mudava o mundo. Ele era um pouco romântico, né? O Rousseau, e a gente tem que dar uns descontos, mas eu acho, sim, que através da educação, da informação e desse engajamento que a gente tem, né? Esse engajamento político, esse engajamento não só das mães, né? e dos familiares, mas de nós, profissionais. Da academia, Eduardo, eu acho que a academia ela tem que validar todas essas lutas, né? Que a gente está vendo. Graziella. Com certeza. Graziella, a gente não vai encerrar esse evento sem você falar com a gente. É! Graziella, você é notícia, né? Por muitos anos prestando assistência a pacientes com deficiência, né? E é mãe da Bibi. Dá, fala um pouquinho aí, Graziella, da sua experiência. Olha, como os salões de beleza estão todos fechados, vou deixar a minha câmera desligada. Vou falar, Francine. Você é linda de qualquer jeito, Grazie. Eu amo a pessoa. Eu sou maravilhosa. Estou emocionada com as minhas meninas tudo aqui, hoje eu vou chorar. Eu não vou dar conta. Só não pode morrer de coração, viu? Mas é um prazer poder participar e poder escutar tanta gente querida e... O que eu posso falar, Francine? Só que eu sou a mãe da Bibi Mais Amor para todo mundo seguir ela no Instagram. mas como eu comentei aí, eu fiquei sabendo na hora que a Beatriz nasceu, né? Meus exames eram todos normais. Eu demorei a casar, eu casei com 41, a Beatriz nasceu com 43. Ela é fruto de uma inseminação artificial com um óvulo, uma única tentativa e veio a Beatriz. Então, realmente, a Beatriz era para vir e era para ser minha. e, assim, a Beatriz fez quatro cirurgias já, também foi prematura, ficou 21 dias na UTI. E, assim, eu só lembro dessas histórias quando eu tenho que contar, porque no dia a dia são tantas outras preocupações, novidades, vitórias, conquistas, que a gente, graças a Deus, esquece dessa parte ruim que é... Vem aqui para você participar. Vem aqui. Come aqui. Então, graças a Deus, a gente, assim, cada dia de uma vez, né, Cíntia? E cada tempo com a sua preocupação, cada época, cada fase com a sua preocupação. quando a Francine perguntou da exclusão, assim, eu, a Beatriz entrou na escola, na... Fala oi para todo mundo. Leni! Dá tchau. Oi, Bibi! Que saudade! Oi, Leni! Tia Cerise. É Tia Cerise. Tia Cerise é diferente. Tia Cerise é diferente. Então, assim... Tia Cerise é um favelo grande. É, nunca tinha visto. É, Leni. Só loira. Então, quando a Beatriz foi para a escola, né, que, assim, eu trabalhava no Corais já há 17 anos, quando a Beatriz veio. Então, assim, a gente imagina, né, Cíntia, o que a gente vai passar, mas quando é com a gente, parece que eu esqueci tudo, que nem dentista eu sou da minha filha, né? Ela é paciente do doutor Antônio José. Então, assim, a gente não prepara para isso. A gente não espera isso, né? Mas no meu caso, Cíntia, eu sou, assim, eu já estou chorona demais. Não sei, né, Cerise? Você nunca me viu chorando. Mas eu já sou chorona demais. Se eu soubesse, durante a gravidez, eu acho que essa gravidez, a Beatriz seria mais prematura ainda. Então, eu acho que Deus me poupou. Deus foi maravilhoso comigo, que eu pude levar a minha gravidez mais adiante, no tempo que era para ser, porque eu não fiquei sabendo. Apesar de que depois, assim, vem as pessoas, eu tenho uma amiga que falou, porque a Beatriz teve pâncreas anular, né? E eu fiquei sabendo 40 dias antes dela nascer, mas em nenhum momento eu liguei que ela poderia ter esse indudal, porque 40% das crianças podem ter, né? Então, mas assim, acabei me perdendo, mas quando a Beatriz foi para a escola, que ela chegou com... Ela andou muito tarde, porque ela tinha otite demais, e sempre o tratamento era interrompido por conta dessas otites. E ela andou com 2 anos e 8 meses. E foi para a escola, faltando um mês para completar 3 anos. E ela não tinha feito desfraude ainda. Então, eu chegava na escola, todas as crianças de uniforme. A Beatriz tomava banho, tinha uma professora que fazia penteado nela, dava banho, porque todo dia ela fazia cocô na escola e fazia cocô na fralda, né? E aí eu chegava lá e via ela diferente de todo mundo. E eu falava assim, gente, ela vai crescer mais diferente ainda, porque como todo mundo faz cocô, todo mundo já fez o desfraude e ela usa fralda, e chega aqui todo mundo de uniforme e ela sem uniforme, né? Aí, assim, demorou um pouco para eu perceber que o problema era comigo, né? Que eu que via ela diferente. Mas isso é, acho que é coisa de mãe também, né? Porque eu poderia muito bem ter mandado uma troca de uniforme a mais, né? Para que eu, quando chegasse lá, visse ela de uniforme e não de roupinha, né? Mas essas coisas a gente vai aprendendo, ninguém fala para a gente, não tem na literatura, e, assim, foi a única parte que eu senti. É claro que tem as suas dificuldades, né? Eu costumo falar que a escola está muito longe de ser inclusiva, que o que é inclusivo, que o que são inclusivas são as pessoas, né? Realmente, concordo muito que a saúde está muito à frente da educação, né? Infelizmente, que tem muito a acontecer e que esse é o caminho, é a informação, é a procura, é o interesse em saber cada vez mais, né? E acho que é isso. Obrigada. Você não podia ficar de fora, estando aqui presente. Muito obrigada. E ela, quando senta, ela não faz chorar, tá, gente? Oi? A senhora me emociona todas as vezes, a senhora é sua filha. Não, e olha o tanto que eu fiquei mais amadurecida emocionalmente, que eu nem chorei, consegui falar sem chorar. Pois é, mas eu só de ver vocês todas juntas aqui, né? Vocês são muito a minha vida, né? Vocês são a expressão da minha vida. e as filhas de vocês também, né? Então, vocês meninas estão testemunhando aqui uma coisa chamada amor, tá? E você ensinou muito disso, viu? É, amor é uma coisa que move o mundo, amor entre as pessoas, né? E é nisso que a gente tem que focar, é interesse e amor, né? Então, obrigada por vocês existirem, vocês três, as filhas de vocês, né? que são muito lindas. Eu amo todos vocês. Eu também te amo. Bom, eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, né? Tá todo mundo só parabenizando, feliz por esse encontro, né? Obrigada, Grave, por estar presente. Ana Paula Mundim comentou que está presente aqui também, a querida nossa, né, Cíntia. Agradecer muito a Cíntia por ter aceito o nosso convite, por ter se disposto a abrir o coração, né? Contar a história dela aqui. Obrigada pelo seu aprendizado, né? Por ter que ensinar pra gente, por sua maneira de falar, por sua maneira de olhar, que nos ensina tanto. Obrigada por você existir. E você é responsável por tudo isso que está acontecendo aqui. Mas agora o convite é seu. Mas eu não te larga, eu exploro meus idosinhos que você não tem, então. Muito bom ter estado com vocês hoje. Obrigada por, né, poder estar aqui. Obrigada. E eu gostaria só de registrar a presença dos alunos. Pode falar, Cíntia. Eu queria agradecer a presença dos nossos alunos, das colegas professoras, das alunas do curso de odontologia hospitalar, que estão aqui também, né, fazendo uma diferença nesse caminho. E também a presença da doutora Meire, né, conosco, que contribuiu bastante, né, uma querida, né, desde que eu me mudei para Palmas, que a gente já troca figurinhas. Ó, 21 anos. Mas, assim, para falar a verdade, nós precisamos nos espelhar em algumas pessoas. Eu vejo que nós, enquanto alunos, viu, Mari? E a professora Cerise, ela é um dos meus espelhos de profissional. Então, dei... Eu não fiz graduação na UFG, eu não sou cria da UFG, sabe? Mas eu fiz especialização com ela logo depois que eu me formei. E aí, eu sempre peguei ali, sabe quando você tem uma pessoa que você admira, e que você gruda nessa pessoa e não descola dela? Assim, é a nossa história. Eu posso me deixar de novo. Assim, é a nossa história. Então, eu quero muito, sabe, agradecer a oportunidade que vocês me deram para me tornar uma profissional que ama a pessoa com deficiência. Né? A UFG é essa casa, e ali tem tantos outros, né? Tem a professora Luciane, que luta tanto por essas pessoas. E aí, eu não posso esquecer de falar do professor Paulo, da medicina, né? O professor Paulinho Sucasas. E, se eu fosse nomear todos, com certeza eu esqueceria de alguém. Mas o que eu gostaria de dizer é que grande parte da minha formação, e hoje também ser professor Ayrton fazendo 90 anos, né? Essa assumidade da odontopediatria no Brasil, e que foi meu orientador de doutorado porque você me apresentou ele. Sabe? Então, assim, como eu vejo, né, esses entrelaçamentos, essas teocidências que eu costumo dizer, né, que não são coincidências, né? Então, eu fico muito grata a Deus por essa oportunidade, e por esse chamado, e eu vejo, Mariana, em você, né, nos acadêmicos da graduação que estão aqui, essas pessoas que vão continuar essa história, sabe? Porque um dia você vai aposentar, né, um dia a professora Francine não vai estar ali mais, e alguém vai continuar esse trabalho. E quem serão essas pessoas? São essas que já brilham os olhos, né, e assim como nós nos encantamos um dia, eu espero que vocês também se encantem, que a doutora Meire encante outros acadêmicos de medicina, né, que as pessoas do direito encantem outros para continuar essa missão, que hoje eu vejo que isso é uma missão, nós precisamos fazer a diferença, esse é o nosso chamado. Muito obrigada. Com certeza, professora. Realmente, era isso que eu ia falar antes, nós tivemos presente aqui no nosso evento 60 pessoas. Então, eu tenho certeza que foram 60 pessoas com a vida mudada, com experiências novas, porque eu tenho certeza que mesmo vocês, que têm tanta experiência, são especialistas, né, os gabaritos em pessoa aqui para falar para nós sobre o assunto, mas essa troca de experiências realmente é muito importante. E eu acho que na vida, em tudo que nós vamos fazer, sempre temos que ter espelhos, e vocês são espelhos, 60 pessoas aqui presentes. Podem ter certeza que não são para me ver, são para ver vocês, para escutar tudo que vocês têm a falar e a Laop sempre tenta abraçar isso. Quando a Francine falou para eu estar presente no evento, ajudando, eu pensei, meu Deus, o que eu vou acrescentar, né, que sou eu. Mas eu estou aqui emocionada realmente, porque é muito emocionado falar sobre, ter pessoas de gabarito falando e abraçando todo mundo aqui. Tenho certeza que daqui vão sair ótimos profissionais, né, não só da Odonto, eu conheço um aluno de medicina que está presente aqui também. Então, é isso, quero agradecer a todos, a todos vocês pela paciência, por sempre querer nos ensinar, né, e todo mundo, todas as outras pessoas que estiveram aqui escutando o que vocês têm para falar, é, muita gratidão por todos vocês estarem aqui, e é isso, se alguém quiser falar mais alguma coisa, estamos abertos. E é isso, gente, muito obrigada pela presença. todo mundo para a gente fazer uma foto. É, Mariana, é mesmo. Obrigada por todo mundo. Arruba os cabelos agora e abre a câmera. Para guardar de recordação. Professora, a senhora pode fazer a foto? Francine, você pode fazer a foto? É porque eu estou no celular, está difícil de fazer aqui. Espera aí. Espera aí, o computador é lento. Deixa eu tirar a foto pelo segundo. Espera aí. Nossa, quanta gente muda. Tem muita aluna nossa aqui também, né? Foto tirada. Ai, que bom. Gente, obrigada. Obrigada, Cintia, Meire, Grazi, Tina, todo mundo que nos prestigiou. obrigada à turma aí da Laop, que se empenhou para organizar o evento, divulgar. Eu sou muito abençoada de ter esses alunos engajados, né, Cê? Eles são interessados, eles querem fazer a diferença, então eu quero demonstrar aqui publicamente o orgulho que eu tenho de vocês, menino. Tá? Vocês são demais. Muito obrigada mesmo. Então, eu declaro encerrado o nosso evento, né, boa noite a todos. Esse evento vai ficar guardado no coração, né, e que a gente e que possa florescer, que a gente possa compartilhar, multiplicar o que a gente viveu aqui, né? Então, ó, beijo grande a todos. Beijo. Até a próxima, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.